Isso é Pongolov na área, mas se vê drum Quem duvidou, isso vai dar boom Esse mambo, esse mambo, esse mambo vai dar boom Da Pongolov te lembravas, né? Eu é, eu é, eu é, eu é Sei que desta tu não esperavas, né? Eu é, eu é, eu é, eu é Meu estilo cobiçavas enquanto o meu brilho observavas Palavras feias, rogavas e agora até mudo de sotaque Massacre, no black, contra-ataque, dá crack, abacuque Tá fac, o meu look é fac, meu toque dá choque Sem retoque, não provoque, o meu coduro não é rock Mas tem power de um eletrochoque Esse mambo, esse mambo Atrofíu Isso vai dar boom Eu é, eu é, eu é, eu é, eu é, eu é, eu é Vai dar boom De regresso na área, rimas funcionam como indumentária Presença mais que necessária Assuma o beat que se segue Atrofíu fica na história Ocupará tua memória Acompanha esta trajetória Sou dama pongo do wege, wege Isso é pongo logo na área Massacre, drum Quem duvidou Isso vai dar boom Isso vai dar boom Boom Eu é, eu é, eu é, eu é, eu é, eu é Eu é, 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 eu é Isso é bongo love na área Massa de drum Quem duvidou Isso vai dar boom